E apesar do dia mais fresco que foi hoje, a primavera deve ser de temperaturas elevadas aqui na nossa região, é? A meteorologia indica que a estação das flores deve ser de máximas acima dos 35 graus e com possibilidade de pouca chuva. Florida, colorida, cheia de vida, a primavera traz adjetivos e rimas para contemplar ao ar livre. O início da estação foi marcado também pelo vento gelado, que amenizou o calorão dos últimos dias do inverno. E por isso, chega vestida de agasalho. Nossa, eu tô passando até mal aqui. Mal por quê? O frio. Mas tá gostoso assim. Tá fresco. A mudança de estação trouxe também promoções nas lojas. Há quem aproveitou e economizou. Esfriou, tem que guardar. Aí se não precisar, guarda e depois usa de novo. Olha o preço, tá lá embaixo. R$ 9,99. R$ 9,99. Não compra nem uma mão. O período é definido pela astronomia. É o equinócio de primavera. Estação de transição para o verão, mas tem suas particularidades. A mais marcante, claro, é a natureza que renasce em exuberância. Dá um pouco de cor nessa tristeza que a gente tá vivendo esse ano, né? É o pior ano do mundo. Mas se a primavera chegou, traz um pouquinho de esperança, né? Eu acho que deixa o mundo um pouco melhor, florido, mais belo. Mas no que diz respeito às temperaturas, não nos deixemos enganar. Apesar de ter chegado de mansinho, a meteorologia dê dura, que deve esquentar nas próximas semanas. As temperaturas devem oscilar da seguinte maneira. As mínimas absolutas devem ficar na faixa dos 13 a 15 graus Celsius. E as máximas devem ficar na casa dos 35 a 37 graus Celsius no decor da estação. As nuvens mais carregadas nesse início da primavera brincam com o imaginário das pessoas que rezam aos céus por dias mais chuvosos. Elas devem ser passageiras caso fenômenos climáticos interfiram na estação. Temos uma tendência do Laninha se formar e começar a atuar no final da primavera e início do verão. E isso ocorrendo, as chuvas na região sul e sudeste diminuem. E aí nós temos a possibilidade de veranicos no novembro, início de dezembro. Aí veranicos que talvez cheguem a 15, 20 dias sem chuva. Seja bem-vindo à primavera.